Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cidal, do CEI Ciranda Cirandinha, agrupamento Versário 1 e o Instituto é o Anjos Solidários. Eu espero que vocês estejam todos bem, porque a Pro está muito bem, graças a Deus. Olha, crianças, hoje a Pro trouxe para vocês uma vivência bem legal. São três musiquinhas bem legais. A primeira musiquinha vai falar sobre a lagartinha e a borboleta. A segunda musiquinha vai falar sobre o carnaval da minhoca e do minhoco. Bem legal também essa musiquinha. E temos mais uma musiquinha também. A terceira musiquinha é sobre a formiguinha. Muito legal também essa musiquinha. Então, vamos ouvir a nossa primeira musiquinha de hoje. Eu espero muito que vocês gostem da nossa vivência de hoje. Vamos lá, então? Lá, 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 vai uma lagarta, pata, 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 sempre a mastigar. Nha, 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 que come, está com fome, come, 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 come sem parar. Lá, 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 vai a borboleta, pata, 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 livre a voar. Flap, 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 tem cor de violeta, uma flor voando pelo ar. Flap, 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 flap. Será que a borboleta lembra que já foi lagarta? Será que a lagarta sabe que um dia vai voar? Lá, 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 vai uma lagarta, tá, 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 sempre a mastigar Nha, 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 que como está com fome, come, come, come sem parar Lá, 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 vai a borboleta, tá, 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 tá livre a voar Flá, 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 com cor de violeta, uma flor voando pelo ar Será que a borboleta lembra que já foi lagarta? Será que a lagarta sabe que um dia vai voar? Minhoco e a minhoquinha resolveram se casar E afofar o terreiro pra minhoca da dançar O maestro minhoqueiro começou a batucar E justamente naquela hora que eu ia estudar Minhoco e a minhoquinha resolveram se casar E afofar o terreiro pra minhoca da dançar O maestro minhoqueiro começou a batucar E justamente naquela hora que eu ia estudar Senhor minhoco, dona minhoca O carnaval de você está legal Mas por favor, minhas minhocas Vão minhocarem em outro quintal O melhor das fantasias Era o bando minhoca Que se vestiu de banana Com o vestido de algodão Virou uma minhocaria A grande festa lá no chão E justamente naquela hora que eu ia fazer lição Senhor minhoco, dona minhoca O carnaval de você está legal Mas por favor, minhas minhocas Vão minhocarem em outro quintal Senhor minhoco, dona minhoca O carnaval de você está legal Mas por favor, minhas minhotas Vão minhocarem em outro quintal Ela é Mime, a formiguinha Sempre contente, sempre tão bonita Ela é Mime, a formiguinha Que nos convida pra dançar Vamos dar um passo pra cá Outro passo pra lá Enchendo a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá Outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Pela manhã, ela vai comprar Frutas frescas para cozinhar Ela prepara um lanche bem gostoso Que faz um bolo que não dá pra acreditar Vamos dar um passo pra cá Outro passo pra cá Mexendo a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá Outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Ela convida todos os seus amigos O caro lanche que ela preparou O caro lanche que ela preparou Tem chazinho e biscoitinho E o bolo que ela fez com amor Vamos dar um passo pra cá Outro passo pra lá Mexendo a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá Vamos dar um passo pra cá Outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Vamos dar um passo pra cá Outro passo pra lá Mexendo a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá Vamos dar um passo pra cá Outro passo pra cá Dou uma volta e sento no lugar E essa foi a nossa vivência de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado A Pro fez com muito carinho pra vocês Mas ó, lembrando que no próximo vídeo Temos mais musiquinhas legais pra vocês Um grande beijo Um abraço bem apertado E até o próximo vídeo Tchau Tchau